Cantando Quando é ano novo Saudando o povo em festa matinar Em fevereiro canto o mês inteiro Me preparando para o carnaval No mês de março a gente canta pouco Por estar louco a voz da upira E em abril a gente faz que canta Mas vai passando pregando mentira O mês de maio é o mês das flores Mês dos amores e da abolição Por isso eu vou cantando em louvores Em memória ao velho pai João Quando é junho o tempo das pogueiras E as sorteiras vão fazer promessa O sanfoneiro tocando a rancheira Eu na viola vou cantando a peça O mês de julho levo de embrulho Sempre cantando tudo que me lembro E em agosto pra não ter desgosto Eu vou cantando até chegar setembro Em outubro nesses dias louvores Com a chuvarada não posso sair Não posso ver a minha namorada Mas vou cantando pra me divertir Em novembro o mês de todo santo Desde encanto para o camponês A natureza inteirinha canta Como eu também cantando faço o mês Desde meu canto pro papai noé Trazer brinquedo pra todas as crianças O ano inteiro eu passo cantando Alimentando minha esperança Alimentando minha esperança Alimentando minha esperança Alimentando minha esperança Obrigado.